Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, sejam muito bem-vindos. O vídeo de hoje é o relato do meu parto. Eu tenho o vídeo do parto aqui no canal, vou deixar linkado aqui em cima pra quem quiser ver, quem ainda não viu. Mas eu acho que são coisas completamente diferentes, assim, você assistir a pessoa passando por todo aquele processo e você saber dela como é que foi passar, o que ela sentiu... É uma loucura. E é esse o vídeo de hoje, vou relatar pra vocês desde que começou as contrações bem esporaticamente até o nascimento do Malik. Bom, de começo, tudo começou no dia 23, no meu aniversário, eu tive algumas contrações bem espalhadas, assim, de tempo, contrações com dores. Eu tenho contração de treinamento desde as 22 semanas, eu acho que é bem normal, assim, na gestação ter desde bem cedo, assim, essas contrações. Elas só trazem um desconforto, porque a barriga parece que vai toda pra frente, fica dura, fica quadradinha. E aí dura alguns segundos, uns 20, 30 segundos e já passa. Quando eu comecei a sentir, com 22 semanas mais ou menos, eu tinha uma por dia, uma lá de vez em quando. Aí depois na reta final ali, de 33, 34 semanas, eu tinha mais de uma por dia. E depois quando chegou a reta final mesmo ali, 36, 37 semanas, eu tinha direto. Eu sentava no sofá, começava uma contração, eu levantava, começava uma contração. Toda vez que eu me mexia, eu acabava tendo uma contração de treinamento. Mas com dor mesmo, só foi no dia 23. Eu tive uma de manhã, assim, e aí uma na hora do almoço, a gente tava almoçando pra comemorar meu aniversário, eu tive uma contração. E aí de tarde eu tive outra. Nessa semana do dia 23, que é meu aniversário, e no dia 24, que o Malik nasceu, eu completava 40 semanas. Então a gente ficou até 39 semanas em Anitápolis, que é onde a gente mora. E aí com 40 semanas a gente falou assim, não, ele vai vir essa semana, então já vamos pra Florianópolis. A gente ficou ali no apartamento que a gente tem no Bom Abrigo, que é do ladinho da maternidade onde a gente queria que ele nascesse. Dá mais ou menos, dá menos de um quilômetro, bem perto. Então a gente ficou ali, né, pra caso ele desse algum sinal, a gente fosse rapidinho. E se ele viesse antes das 40 semanas, a gente ia sair daqui de Anitápolis e ia até Florianópolis. Ia cuidar das contrações, se a bolsa estourasse, enfim, algum sinal ia acontecer e a gente ia ir pra lá. Quando o Matheus tava de férias, a gente resolveu ir na segunda, na terça, comemorar meu aniversário. E aí quem sabe ele viesse na quarta, na quinta, na sexta. Esses eram os nossos planos. Depois de ter essas três contrações, então, aí no meu aniversário, eu fiquei pensando assim, ou ele vai vir hoje, ou ele vai vir essa próxima madrugada aí, vai ser a madrugada. A madrugada que vai ficar marcada nas nossas vidas. E foi o que aconteceu. Lá por 6h50, 6h30, entre 6h e 7h, eu comecei a ter contrações mais perto uma das outras. O que eu tinha tido só três, assim, durante um dia todo, eu comecei a ter de 10 a 15 minutos. Tinha uma, daí passava uns 10, 15 minutos, tinha outra. Era uma terça-feira à noite, a gente tava assistindo Masterchef lá, então eu tinha uma contração, conseguia comer, conseguia assistir. Passava uns 10, 15 minutos, eu tinha outra. Tava bem suportável. Essas contrações eram as contrações de treinamento e a dor, era uma dor bem similar, assim, a quando eu tô no período menstrual. Eu tenho muita cólica, quando eu tô nesses dias aí. Tem mulher que não tem cólica, né, e que vai perceber uma dor bem forte, junto com essas contrações. E quem tem bastante cólica, assim, igual eu, vai se lembrar das cólicas menstruais, assim, que você já não tem há nove meses, que você não queria mais ter, mas elas são bem parecidas. Então foi bem suportável, porque eu já conhecia a dor, embora tava alguns meses sem sentir, eu conhecia aquela dor. Pra conseguir passar por elas, assim, de uma forma menos dolorida, e conseguir suportar aquele tempo ali em casa, que eu fiquei até 5 pra 6 de dilatação, que foi como eu cheguei na maternidade, eu cuidei muito da respiração. Eu fiz pilates durante a gestação, foi o exercício que eu escolhi pra fazer. Eu fiz desde as 17 semanas até 39 semanas. Eu só não fiz na semana que a gente foi pra Florianópolis mesmo, porque o local onde eu faço é aqui em Anitápolis. Mas se não, eu faria até a terça-feira ali das contrações, que eu fazia toda terça e toda quinta. Foi um exercício que eu senti, assim, que me ajudou muito, muito, muito na questão de físico, de disposição, dos exercícios mesmo, porque lá na maternidade eram muito parecidos os exercícios que eu fazia lá com as enfermeiras, era bem parecido com os que eu fazia no pilates. Me ajudou bastante e treina muito a questão da respiração, né? Porque a gente puxa o ar, faz o movimento soltando o ar. Então era isso que eu fazia nas contrações. Eu puxava o ar antes dela vir, quando eu sentia que ela tava vindo. E aí eu soltava com bastante calma, assim, durante o tempo que ela tava passando. Claro que depois elas vão ficando mais longas, então pra soltar o ar tem que soltar com bastante calma. Porque quando chegou, assim, bem perto de eu ir pra maternidade, as contrações estavam durando 50 segundos, um tempo muito longo pra quem tá passando pela aquela dor, né? Enfim, começaram de 10 a 15 minutos, duraram mais ou menos uma hora e pouco nesse tempo aí de 10 a 15 minutos. Elas começaram a diminuir, então de 6 minutos. E aí quando começou de 5 em 5 minutos eu falei, não, é a hora de mandar mensagem pra médica pra ver o que ela acha, o que eu tenho que fazer. Antes delas ficarem tão perto, assim, de 5 em 5 minutos uma da outra, quando elas estavam de 10 a 15 minutos, eu conseguia fazer as coisas normal, assim. A gente tava assistindo Masterchef, tava comendo lá no apartamento. Então eu tinha contração, aí eu ia lá, sentava, comia durante uns 10 minutos, assistia. E daí já vinha outra, era mais fácil, assim, de passar pela contração caminhando, me abaixando, me segurando em algum lugar, assim. E era isso que eu fazia pra não sentir tanta dor. E também porque era início e eu queria me manter, assim, bem disposta e com energia, porque eu sabia que aquilo ali era muito pouco perto do momento que eu tivesse lá com 8, 9 de dilatação, na hora do expulsivo. Então eu não queria gastar toda a minha energia e ficar muito cansada naquele momento ali que eu não tinha nem chegado na maternidade ainda. Eu queria levar aquilo ali como se fossem algumas dorezinhas, assim, tranquilas. No começo, a gente consegue, mas é claro que quando eu tava lá na maternidade, com 8, 9, na hora do expulsivo, as coisas mudam e a gente não consegue pensar em mais nada. Mas é como eu falei, é bom guardar as energias pra esse finalzinho mais difícil. Eu mandei mensagem pra minha médica, ela até falou, ó, a Sucena não é de mandar muita coisa, eu não incomodei ela durante a gestação, eu só mandava mensagem quando tinha alguma dúvida, acho que foram poucas vezes, e pra falar sobre as consultas, sobre algum exame que ela tinha pedido pra eu fazer, mas reclamar de dor, de alguma coisa, de medo de alguma coisa, eu nunca fui disso, assim, foi uma gestação muito tranquila. Então quando eu mandei a mensagem, ela falou, alguma coisa tá acontecendo. E aí ela pediu pra eu deitar e cuidar dessas contrações durante 10 minutos. E aí eu deitei, fiquei bem quietinha, ela falou pra não me mexer, pra ficar deitada quietinha. Peguei 10 minutos, separei ali e vi quantas contrações eu tive nesses 10 minutos. Não chegava a ter 3 contrações, que é quando dizem que é a hora de ir pra maternidade, né, 3 contrações dentro dos 10 minutos. Deu 2 e aí passou 1 minuto, 1 minuto pouquinho, eu tive a terceira. Então não deu ainda o tempo, mas eu mandei pra ela, né, ela me passou um aplicativo que se chama contrações, pra eu clicar quando começava a contração, pra clicar quando finalizasse, e pra ela ver quanto tempo durava também a contração. E elas estavam durando 50 segundos, elas estavam bem longas, assim. Era quase 1 minuto de dor. E aí eu mandei pra ela, ela falou, olha, pode ser o começo do trabalho de parto, então daqui 1 hora mais ou menos a gente faz de novo isso pra ver se evoluiu. Depois de 1 hora, era quase 11 horas da noite, eu fiz de novo isso. Fiquei lá deitada os 10 minutos e aí eu tive as 3 contrações os 10 minutos. E aí eu falei, meu Deus, tá chegando mesmo. E ela falou assim, vamos lá na maternidade, porque eu tava muito perto, né, tava menos de 1 quilômetro. E ela também mora ali pertinho, então ela falou, 5 minutos, 3 minutos a gente se encontra lá, eu quero te avaliar, porque tá bem perto, né, as contrações. E aí eu fui. E aí chegando lá, ela me examinou, e ela perguntou assim, quanto você acha que você tá de dilatação? Eu pensei assim, vou chutar um número baixo pra eu não me decepcionar, né. Falei, ah, uns 2, 3. Ela falou assim, você tá com quase 6, você tá de 5 pra 6. A gente vai internar agora já. Já tava com as coisas dentro do carro, ainda bem que o Matheus não precisou voltar lá no apartamento, nem nada. A gente já tava com tudo ali. Já começamos a colocar os dados ali, internar. Eu fiz um cardiotoco, que é a gente ver o batimento do bebê, ver quando ele se mexe, se o coração acelera, né, que é o certo. O batimento dá uma aumentada quando o bebê se mexe. E aí era bem ruim fazer esse exame, assim. Eu fiz, acho que duas vezes antes do dia que eu fui internada, que vai fazendo toda semana, depois que entra nas 37 semanas. Mas esse do dia que eu tava tendo as contrações de trabalho de parto, foi bem desconfortável porque eu tinha que ficar de barriga pra cima, aí me faltava ar. Aí vinha uma contração, porque esse exame dura 20 minutos. Então vinha uma contração, eu me virava de lado. Era bem ruim sentir a contração ali parada na maca. Que, igual eu falei pra vocês, é bem mais suportável passar por ela caminhando, se abaixando, enfim. O teu corpo, ele vai te mostrando uma posição que você sinta menos dor e que seja mais confortável passar por aquela contração. Não sinta vergonha nem medo de ficar na posição que você achar melhor pra passar por essas contrações. Aí eu fiz o cardiotoco e fui internada. Deu bem certinho, assim. Lá por meia noite eu fui internada e aí eu pensei, é, ele não quer vir no meu aniversário, não quer dividir o aniversário comigo. Vai ter o dia dele e vai ser esse dia 24. Pelo menos uma hora da manhã, durou mais uma hora, né, essas contrações que eu conseguia me concentrar. Eu tô até rindo, conversando ali no vídeo, eu tô gravando. Uma hora da manhã a minha bolsa estourou. E aí, quando você começa a perder o link das contrações, elas ficam bem mais perto uma da outra. E foi a partir daquele momento ali que eu realmente me concentrei no trabalho de parto. Eu não conseguia pensar em mais nada a não ser nas contrações e passar pelas contrações. Eu acho que é naquele momento ali que a gente chega na partolândia, que dizem. Você só consegue pensar naquilo ali, nas contrações, passar por aquilo ali e uma a menos. É, uma a mais é uma a menos e tá chegando perto e vem beber logo, nasce logo. É, acho que é esse momento ali que você começa a perder o líquido e as contrações começam assim a mais ou menos de dois a três minutos. Assim, é muito perto uma das outras. E eu tive a sensação de que eu não conseguia me recompor de uma, já vinha a outra, sabe. Era muito perto, assim, parecia que nem passava os dois minutos. Ficava muito perto uma da outra, eu ia me levantar, já começava a outra. É bem intenso. Até tem uma parte que eu tô tentando comer uma gelatina pra repor as energias. E eu acho que vai durar ali uns dois minutos pra eu comer, mas não. Parece que elas estavam muito mais curtas. Já tava vindo outra, assim. E é realmente difícil. Eu falo pro Matheus que a hora do expulsivo lá na frente foi emocionante, foi tenso, né. Mas esse momento da uma hora da manhã que a bolsa estourou até quatro horas da manhã, que é... Que eu cheguei na dilatação máxima ali, os dez de dilatação, foi muito difícil. Foi bem dolorido. Parecia que não tinha fim, parecia que não chegava, sabe. Mas sempre pensando assim, uma a mais é uma a menos. Mas realmente parece que o tempo não passa. Você fica ali no quarto, você sai lá fora, você caminha, você senta, você deita e não passa. É bem intenso e parece que você tá numa dor, assim, contínua, né. Não é uma dor de sofrimento, mas é um sentimento ali da dor muito intenso. Parece que você tá parado ali e não vai pra frente, sabe. E aí quando chegou ali em quatro horas da manhã, que foi onde eu cheguei no máximo de dilatação, eu tava com dez de dilatação. Eu não tinha muito mais o que fazer. E aí as contrações começaram a vir bem devagar, bem espaçadas. E eu precisava delas, né, pra empurrar o bebê, porque as contrações que empurram o bebê, eu já tinha feito a minha parte, eu tava no máximo de dilatação. E elas não vinham, começavam a ficar espaçadas. E aí começou a preocupar, né, porque elas não... Eu não tinha as contrações, elas não vinham. E aí minha médica falou assim, Vamos colocar a ocitocina e soro na tua mão, né, colocaram aqui nessa mão aqui, na mão esquerda. Porque a ocitocina vai acelerar essas contrações pra elas virem, né, que a gente precisa delas pra empurrar o bebê pro mal que vim. Falei, tá bom. Aí colocaram. Eu comecei a ter mais um pouco de contração, mais um pouco, mais um pouco. Fazia exercício, fiz vários exercícios com as enfermeiras, mas parece que as contrações elas não vinham tão intensas a ponto de empurrar o bebê pra eu fazer a força junto com as contrações. E aí a gente começou a ficar preocupado, porque eu tava muito cansada, tava exausta. Fazer aquela força pra empurrar o bebê vai te deixando muito, assim, cansada. Parece que você tá, tipo, quase desmaiando, assim. Parece que você tá perdendo as forças, perdendo as forças. E foi, assim, das quatro da manhã até as sete da manhã. Eu não lembro mais ou menos o horário, mas eu sei que teve uma hora, assim, que eu não conseguia mais fazer força. Eu fiquei de várias posições, assim, eu fiquei sentada, fiquei deitada. Eu fiquei segurando um negócio, assim, pra conseguir forçar o meu corpo e fazer mais força. Eu fiquei de várias formas, eu fui pro chuveiro e eu não tinha mais forças. E eu olhei pro Matheus e falei assim, eu acho que eu não vou conseguir. Naquele momento me passou na cabeça, assim, que eu não ia conseguir. Que ia chegar, sei lá, uma hora que ia começar a ficar preocupante pra situação dele e pra mim, que não tinha mais força, mas principalmente pra ele, que não ia nascer logo. Eu ia pra uma cesárea, eu já comecei a imaginar, sabe? E aí eu comecei a pensar assim, meu Deus, eu passei por tudo isso e agora eu não vou conseguir no finalzinho. Eu me preparei pra isso e não vou conseguir. E realmente a gente não tem controle sobre as coisas. E os pensamentos, assim, eles vêm e a gente acha que tá tudo perdido. E o Matheus falou assim, vai sim, você vai conseguir. Falta pouco agora, né? E como eu falei, aquela parte ali não parecia tão difícil quanto a parte pra chegar até no 10 de dilatação, desde a bolsa estourar. Mas como eu já tava muito cansada de todo o processo, eu pensei que eu não ia conseguir. Foi um momento que eu pensei isso e a médica falou, não, vai conseguir sim. E no final ali, não sei, 6h30, 7h, 6h, eu comecei a fazer força sem ter contração. Fiquei fazendo força, não foi muito tempo, mas eu tava fazendo força mesmo sem contração. Pensando assim, não vou esperar a contração chegar, porque vai que até lá eu já cansei muito, já pensei em desistir. E aí eu comecei a fazer força mesmo sem contração. E ele tá aqui no meu colo, só resmungando. E... Ah, esqueci de um detalhe. Quando eu tava naquele processo da bolsa, que a bolsa tinha estourado até o 10 de dilatação, eu acho que é mais ou menos do 7 ali de dilatação até o 10. Eu pensei muito em pedir anestesia. Eu tive um parto normal sem anestesia, mas eu pensei muito naquele momento. Eu tava sem força já, a dor tava muito intensa, então eu pensei na anestesia. E eu pensei também, porque uma enfermeira entrou e ela comentou assim, ah, eu vou aplicar uma anestesia no quarto tal, porque a moça já é, ela tá querendo cesárea, então ela já vai, já vou aplicar a anestesia. E eu pensei assim, meu Deus, será que eu não peso também? Será que não vai me ajudar, não vai aliviar? E aí na hora eu pensei, não, eu vou tentar com as minhas forças. Só quando eu chegar assim no último, eu posso pedir, eu vou tentar com as minhas forças. Eu tenho forças ainda, eu vou acabar pedindo só pra querer acelerar o processo e querer tirar uma dor que tá suportável ainda, então não, não vou pedir. E aí continuei firme, e aí eu cheguei na hora do expulsivo sem anestesia, mas fazendo força mesmo sem contração, porque eu não via a hora dele nascer logo. E aí a cada momento a maítica falava, ah, dá pra ver o cabelinho, tá vindo o cabelinho. E eu mostrava com o Matheus, ele vindo. E o menino não vinha, vinha, mas não vinha. Tinha horas que ele vinha e aí ele acabava voltando. Era como se algo puxasse ele, assim. Tá resmigando aqui no colo. Era como se algo puxasse, então eu conseguia empurrar ele um pouco e aí ele voltava, sabe? E aquilo foi, 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 foi por muito tempo. Até o momento que ele nasceu. Tá resmungando, ele tá resmungando. E quando ele nasceu a gente viu duas coisas, descobrimos o que dificultou bastante ali a hora do expulsivo. Um que o cordão dele era curto e ele tava com ele, com uma circular no pescoço, e o cordão era curto. Então a placenta meio que puxava ele novamente. Se o cordão fosse mais longo, quem sabe ele saísse. E mesmo tendo a circular e tendo a placenta lá dentro, com mais folga. Mas como era curto e tinha circular, ele ficava muito pertinho da placenta. Então eu empurrava ele e a placenta, como tava lá parada, conseguia puxar, digamos assim. E ele também não nasceu olhando pra trás. Ele nasceu olhando pra frente. E aí isso também dizem que dificulta um pouco o trabalho. Eu sei que da meia-noite até as 7h15, foi mais ou menos 7h de trabalho de parto. É considerado um tempo assim, fora mulheres que tem muito rápido o bebê, é considerado um tempo curto assim, pra quem é mãe de primeira viagem. Enfim, é isso gente. Eu gostei muito da experiência agora, né, olhando de fora. Foi uma experiência assim que me deixou muito mais forte, assim. Lembrar de tudo que eu passei. E hoje, 3 semanas depois, eu já me sinto assim como se eu nem tivesse parido. Nem tivesse ficado grávida. E a nossa relação também é como se eu já fosse mãe dele há muito tempo. E eu tive laceração. Eu levei ponto. Mas assim, foi super tranquilo. Só deu a ardência nos dois primeiros dias. Depois, acho que uma semana e pouquinho, uma semana e meia, os pontos já tinham sido absorvidos. É bem tranquilo mesmo. Tudo volta ao normal. Volta a ser como era antes. Realmente, no primeiro dia, assim, ficar muito inchado lá embaixo. Mas depois vai voltando e é como se nada tivesse acontecido. Eu tenho muito medo de cirurgia, mas é claro que se colocasse alguma coisa em risco, a minha vida ou a dele, eu não ia pensar duas vezes. Mas eu tenho um pouco de medo da cesárea, da recuperação, da cicatrização. Tenho um pouco de medo do pós, assim, de estar com uma cirurgia e ainda ter que dar conta de um serzinho assim. Mas deu tudo certo praquilo que eu me planejei, praquilo que eu estudei e me preparei. E essa é a minha experiência. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal da minha mãe. Deixe seu like, deixe seu comentário. Segue a gente lá no Instagram. É arroba sanapassari e arroba igdomalik. Que ele também posta fotos e stories. É isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Dá tchau, pessoal. Tchau, pessoal.